De tudo que é nego torto, do manguê do cais do porto Ela já foi namorada O seu corpo é dos errantes, dos cegos dos retirantes É de quem não tem mais nada Já se assim desde menina, na garagem, na cantina Atrás do tanque, no mato É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos Dos moleques do internado Mas também vai a miúde Com os velhinhos sem saúde E as viúvas sem por vir Ela é um poço de bondade E é por isso que a cidade Vive sempre a repetir Joga pedra na geni, joga bosta na geni Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um, maldita geni Um dia surgiu brilhante A geleia Mas o Zé Pelin gigante Deveu o seu comandante Dizendo Mudei de ideia Quando vi nessa cidade Pra apanhar, ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um, maldita geni E agora eu apresento vocês O desfile de Isaac Silva Tchau 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 Tchau